Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa! Esse é o Insidercast, eu sou Fábio Oliveira e hoje temos um bate-papo muito interessante. Vamos falar como construir um ambiente de trabalho com mais empatia. Afinal, esse é um conceito que representa a capacidade de compreender emoções de outra pessoa, de se colocar no lugar dela. A empatia no trabalho tem grande valor, pois contribui para um ambiente mais harmonioso de cooperação. Olha só, principalmente agora na pandemia, ficou provado que é mais necessário do que nunca a empatia. mais empatia nas relações e também nas comunicações das empresas. E para a gente debater esse assunto, a gente trouxe aqui a Cláudia Góes. Ela é diretora de comunicação da Microsoft. Cláudia, seja bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, prazer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E nós temos aqui a Bárbara, recém-chegada de Aspen e a Bárbara. Seja bem-vinda ao Insidercast. Oi, Fá! Oi, Insiders! Cláudia, seja bem-vinda! Não, não voltei de Aspen, eu fiquei aí rodando todo mundo com a minha nave. Como eu disse no outro episódio, eu aterrizei na primeira cidade do Brasil, aqui em São Vicente, e por aqui vou continuar por, espero eu, longos anos, né? Sem ficar rodando muito o mundo, porque essa história de ficar rodando por aí cansa, desgasta, mas agora deu tudo certo. Agora quem tá rodando o mundo é o Clayton, né? Que logo, logo deve aparecer aqui com a gente de novo. Mas, enquanto isso, a gente vai tocando essa nave, que como diz você, a nave sobe, não desce. Aqui, nós dois, não é mesmo? Bom, pra começar, já tenho aqui uma pergunta pra Cláudia. Eu quero falar sobre comunicação corporativa. Cláudia, na sua opinião, a comunicação corporativa começa com os colaboradores? Nesse período desafiador, a comunicação interna ganhou mais relevância, se tornando uma das principais formas de aproximar as pessoas das empresas, dos colaboradores, e gerar mais clareza, né? Por que que quando a gente pensa em comunicação interna, ela precisa ter mais empatia? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que a comunicação corporativa começa e deve sempre começar com o colaborador. Porque o nosso público interno, né? O nosso time tem que estar sabendo o que tá acontecendo dentro da empresa, com a empresa. Não dá pra ele pegar uma notícia da empresa que é super importante, a gente fica sabendo pelo jornal, né? Então, a gente precisa realmente ter um alinhamento interno. Então, a gente, na Microsoft, a gente privilegia sempre a comunicação interna. Então, toda vez que a gente tem uma notícia, tem uma grande novidade, a gente tem muito a intenção de gerar clareza também pros nossos colaboradores, né? Então, a gente quer que eles estejam cientes de onde a companhia, né? Qual que é o objetivo da companhia, pra onde ela quer ir. Então, a comunicação corporativa, a comunicação interna, auxilia a gerar essa clareza. E nesse momento da pandemia, ela se tornou ainda mais importante. Porque a gente tinha várias ações de comunicação interna que a gente fazia presencialmente, ou então num modelo híbrido. Mas a gente tinha muita coisa que era presencial. Por exemplo, um café da manhã com a presidente, que a gente tinha todo mês. A gente tinha um evento interno que a gente chamou All Hands, mas que é tipo uma reunião com todo o time, mensalmente, pra falar das iniciativas da empresa, da visibilidade do que tá acontecendo. A gente migrou tudo pro online. E a gente começou a fazer mais ações. Então, por exemplo, essa reunião com todos os colaboradores, que antes acontecia uma vez por mês, agora acontece quinzenalmente. A gente faz o mesmo período, uma hora e meia, mas é uma hora e meia quinzenalmente. Porque a gente sentiu que o distanciamento social, né? E a gente tem esse privilégio de poder trabalhar remoto também, né? A gente trabalha numa indústria de tecnologia, a gente tá remoto há quase um ano. Então, isso fez com que os nossos colaboradores precisassem de mais encontros, mais pontos de contato, que fossem curtos, mas que eles precisavam mais pontos de contato pra se sentir próximo da companhia. A gente fez um patch day online, por exemplo. A gente chamou veterinários, consultores, pra falar como é que cuidado o animal de estimação durante a pandemia. Foi um encontro que todo mundo levou o seu bicho de estimação, cachorro, gato, taruga. Todo mundo mostrou nesse encontro. Então, o café da manhã que eu comentei com vocês, por exemplo, virou virtual. Então, todos os colaboradores que participam do café da manhã recebem uma cesta do café da manhã em casa. E aí, eles tomam café da manhã com a nossa presidente virtualmente. A gente, antes, no escritório da Microsoft, a gente tinha yoga e meditação. Então, a gente transformou isso pro online. A gente realmente criou várias outras iniciativas pra manter esse contato, esse olhar próximo aí dos colaboradores. Olha, já vou mandar meu currículo lá pra Microsoft. Adorei, adorei. Tantas coisas bacanas que a Cláudia contou aqui que foram efetivadas aí durante a pandemia mostra um pouco de empatia da empresa com os colaboradores. O colaborador, no final das contas, é o maior ativo da empresa. E quando a gente fala, Cláudia, de propósito com relação à comunicação, o quanto o propósito da comunicação da Microsoft se tornou tão importante durante esse período desafiador? Como que a Microsoft contribuiu nesses tempos para reforçar o propósito dela aqui, tanto no Brasil quanto em outros países? A gente tem uma missão que é muito forte, na minha avaliação é bastante forte, que é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. E na pandemia, essa missão, o propósito, que nem você mencionou, se tornou ainda mais importante, porque toda a ação que a gente fez tanto no Brasil ou ao redor do mundo foi justamente para corroborar esse propósito. Então, a gente não tem que pensar só no lucro ou no lucro pelo lucro, no objetivo só da empresa. A gente, pelo tamanho de empresa que a gente tem, a capilaridade ao redor do mundo, a gente se sente responsável pela sociedade de uma forma geral. A gente comercializa produtos e serviços para o mundo todo. Todo mundo já ouviu falar de algum produto da Microsoft ou utiliza algum produto ou algum serviço da Microsoft. Então, a gente tem uma responsabilidade maior para com a sociedade. Então, durante a pandemia, a gente trabalhou muito junto com os nossos clientes de como habilitar a transformação digital deles, de como fazer com que eles conseguissem fazer essa mudança para o digital. Porque a gente é uma empresa que já usa a tecnologia muito. Então, para a gente, o nosso computador, por exemplo, é por gameplay. Eu cheguei em casa, eu ligo na tomada, ele entra na rede da Microsoft. Não tem todo um sistema. Ele já é assim. Mas já era antes da pandemia. Mas nem todo mundo tem a mesma realidade. A gente tem várias pequenas e médias empresas no Brasil. A gente tem a padaria, por exemplo, ou tem o sapateiro, que vai precisar de uma tecnologia também para as lojas, para entrar em contato com o cliente. Então, a gente trabalhou muito nisso, nesse sentido de empatia também que vocês falaram. Como é que a gente pode apoiar os nossos clientes, independente do tamanho, desde que seja uma loja de bairro ou uma empresa multinacional, cada um tem uma realidade, mas todos têm a mesma necessidade. Então, a gente apoiou muito os nossos clientes nessa frente do ponto de vista de comunicação. A gente apoiou eles também a divulgarem as iniciativas que eles estavam fazendo, para dar visibilidade para o trabalho que eles estavam executando, para que, por meio dessa comunicação, eles também atraíssem novos clientes. Porque se eles tinham um modelo de negócio que era um pouco diferente ou que sofreu alguma transformação digital durante a pandemia, podia ser que os consumidores deles não tivessem essa informação. Então, a gente também trabalhou muito junto com eles em contar os nossos casos de sucesso, vamos dizer assim, sempre deixando os nossos clientes e parceiros como protagonista e a gente como um habilitador, porque a gente é uma ferramenta, a tecnologia por si, ela só é relevante quando ela habilita alguma coisa, quando ela apoia um bem maior, porque tecnologia por tecnologia vira commodity. Então, a gente tem que apoiar o nosso cliente, o nosso parceiro a se superar, que isso tem muito a ver com a nossa missão, com o nosso propósito, que era aquilo que a gente estava conversando há pouco. Cláudia, ainda falando sobre esse cenário que a gente ainda está vivendo, no momento da gravação desse podcast, foi anunciado que pelos próximos 15 dias o Estado de São Paulo vai estar na fase vermelha novamente. Eu queria perguntar para você, como você enxerga a comunicação no momento pós-pandemia? Você acha que realmente pode existir um novo modelo de comunicação, não só na comunicação interna, mas também da empresa para fora, da porta para fora, com todas as partes interessadas? Como você enxerga esse, como a gente vem falando tanto, esse novo normal, principalmente para a nossa área de comunicação? Eu avelia que nesse momento de pandemia, a gente teve muito aprendizado, todos nós mudamos de algum jeito a forma de trabalhar, ou aperfeiçoamos. No caso da comunicação, eu acredito no modelo híbrido, eu acho que a gente vai ter um pouco, vai ser um pouco mais digital do que a gente era, mas eu acredito que a gente ainda vai precisar muito desse contato pessoal, porque a gente que trabalha com comunicação sabe, às vezes uma ideia, uma sugestão surge num café, você encontra alguém para almoçar, nossa, vamos fazer isso, e aquilo vira um evento, ou uma divulgação, ou vira uma viagem a trabalho, ou se contar uma nova história. Então isso, agora a gente ficou muito com hora marcada, a gente vai fazer uma, quer falar com jornalista, tem que marcar um horário, aí manda um link, não é uma coisa às vezes tão espontânea, que nem é, às vezes você está saindo do escritório e você esbarra com uma pessoa na hora do almoço, e ali deu, resultou, por acaso, numa sugestão de pauta, numa notícia, que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, essa espontaneidade, eu acho. mas eu acredito no modelo híbrido, mas eu acho que o online vai perdurar bastante, acho que no começo foi um pouco mais difícil, a gente, para contatar as pessoas, às vezes a gente não tinha o celular de todo mundo, então, antes a gente falava com a pessoa só por e-mail, a gente falava, como é que eu vou ligar para a redação se não tem ninguém na redação, quem que vai me atender? Então, no começo, a gente teve que arrumar novas formas, mas agora que a gente já se adequou, eu acho que a gente vai ter, quando a gente puder voltar a se encontrar, eu acho que vai realmente, o híbrido vai perdurar, pelo menos eu acho na área de comunicação, eu acho que sim, porque generalizando, mas normalmente quem trabalha com comunicação gosta mais de falar, de ter contato pessoal, é meio a característica do setor, então eu acho que a gente vai continuar a ser híbrido, e os grandes eventos também, nada supera, se fazer uma viagem com jornalistas fora, um show, a aglomeração dá saudade, então eu acho que isso a gente não vai deixar de fazer. Ai, que saudade da aglomeração, Cláudia. A gente não valorizava, impressionante, a gente passou a valorizar muito mais essas relações pessoais, mais do que nunca. E você tocou num ponto, muito interessante, que é a questão online, tudo virou online, tudo ficou muito mais rápido. E eu queria, é o próximo tópico que eu queria entrar, da questão do online, a informação também ficou mais veloz. E a gente tem visto aí, com o clique, pode ser tanto para o lado bom, quanto para o lado não tão bom, pode gerar uma crise. a crise reputacional, ela está muito mais veloz do que nunca, porque ela explode nas mídias sociais, ela explode na internet, de uma forma muito rápida. Eu queria entrar nesse tema com você, sobre gestão de crise, que muitos têm se falado, muito mais agora, que gestão de crise não é só responsabilidade da área de comunicação, mas da empresa como um todo. como que é o seu olhar com relação a esse tópico, e como ser eficaz, quando se fala em gestão de crise reputacional, principalmente numa indústria como a de software? Eu concordo com o seu ponto, de que a crise ficou mais veloz, as notícias ficaram mais velozes, tanto a positiva quanto a negativa, porque eu acho que o pessoal fica agora mais tempo online também, porque quando a gente está na rua, quando a gente pode sair, a gente vai precisar fazer um show, vai na casa do amigo, vai no cinema, agora, está todo mundo 24 horas por dia online, então eu acho que isso colabora também, para que tanto as notícias positivas, quanto as negativas, ganhem uma repercussão maior, porque o pessoal está 24 horas por dia na frente de uma tela, ou do celular, ou do computador, ou de uma TV, então isso corrobora também. E a gestão de crise, realmente, eu acho que não é uma questão só de comunicação, é também de comunicação. Então, todas as áreas envolvidas numa gestão de crise, elas precisam ser acionadas, na Microsoft, como em outras empresas que eu trabalhei, já tem um comitê de crise implementado, e que ele é acionado toda vez que tem um tema sensível, às vezes pode ser tão tema sensível, aquilo nem vira uma crise, mas é um ponto de atenção, né? Antes de virar uma crise, ele já tem que ser endereçado, né? Então, a gente tem essa prática, né, de não tratar a crise, assim, ah, quando saiu na mídia, não, pode ser que a gente tenha identificado alguma coisa que tenha um potencial de, e a gente vai investigar se aquilo procede, a nossa desconfiança procede ou não procede. E aí, todas as áreas que precisam ser envolvidas, é o time de advogados, é que a gente tem um termo interno que chama de sila, mas o time jurídico, né? É o time de comunicação, é a área, é uma área de produto, é um produto específico, é uma área de software, é a presidência da empresa, é o time de vendas, todos eles precisam estar envolvidos, né? Dar o seu parecer sobre esse tema, porque, assim, a comunicação não consegue gerenciar uma crise se ela não tiver informação sobre o que aconteceu, né? E quem normalmente sabe qual é a causa raiz é quem é o responsável por aquele serviço, por aquele produto, por aquele cliente, né? Então, a gente precisa dessa informação para poder ser transparente, tratar isso da forma que precisa ser, da forma adequada e mitigar isso, né? O que a gente faz para resolver isso, né? O que impactou? Impactou com o cliente, o parceiro não impactou ninguém, né? E determinar a dimensão disso. Cláudia, o consumidor hoje tem ficado mais atento, cada vez mais, às ações de campos ambientais, sociais, de governança, né? O ESG, que a gente costuma falar, nas empresas, né? Como que esse assunto é trabalhado dentro da Microsoft no Brasil? Bom, a empresa, a Microsoft, tem o foco, né? de ter o lucro com o propósito, né? Então, o ESG é tratado, assim, faz parte do negócio da empresa, faz parte do objetivo de negócio da empresa, né? Então, quando a empresa vai ter uma atuação no mercado, ela tem que ver qual que é o impacto disso, né? O impacto na cadeia dela, na população, no país, né? Onde ela está atuando, na sociedade, no entorno. Então, a Microsoft tem muito esse foco, né? Tipo, não... Tem que ter um negócio sustentável, mas não só sustentável, não tem que beneficiar só a ela, tem que beneficiar a sociedade como um todo, né? E isso faz com que a média e longo prazo, o lucro da empresa aumente. A gente é um bom exemplo disso, né? Então, você não... Se você, talvez, você não olhar tanto num curto prazo de tempo, pode ser que você tenha até um lucro maior, mas isso não é sustentável por um grande espaço de tempo. Então, você sempre tem que pensar na consequência de você, da sua empresa, como os atos, né? Com a continuidade do que você executa, né? Então, no médio e longo prazo, a sociedade hoje cobra isso, né? Que nem você comentou, os clientes, os usuários, os consumidores, tá todo mundo olhando pra isso. Então, não adianta querer ter um lucro e ser imediatista, você tem que pensar a média e longo prazo e ver o seu impacto como marca, como empresa, na sociedade como um todo. Cláudia, falando na questão do impacto, é um tema que a gente costuma trazer muito aqui pro Insidercast, que é a inclusão das mulheres no cargo de liderança. Quando eu vejo uma mulher diretora da Microsoft, eu fico muito feliz porque prova muito o... Eu sei que o desafio pra mulher é muito mais desafiador, né? Repetindo o desafio, é muito mais desafiador uma mulher chegar num cargo de liderança, numa diretoria de uma multinacional. e a ONU, ela tem uma meta de até 2030 ter 50% das mulheres em cargos de liderança. É uma bandeira que a gente está defendendo aqui no Insidercast, até porque o nosso projeto nasceu de uma mentoria, uma mentoria feminina, que é a Bárbara, que ela veio dessa mentoria, e ela foi encorajada a empreender durante esse período dessa mentoria. Depois a Bárbara pode contar até um pouco melhor a história. Que curiosa agora, Bárbara. É, inclusive, uma das palestras que eu assisti no meio ali da mentoria foi com a Tânia Consentino, que é a presidente. Ah, minha chefe, ela é ótima, incrível. Eu participei de um projeto que chama Nós por Elas, do Instituto Vassalo Goldoni, da Edna Vassalo Goldoni, que nos deu entrevista também. Até convido o pessoal para ouvir a entrevista da Edna, que foi muito legal. E é isso, é um projeto voltado para as mulheres. Só fechando parênteses, pá, continue a pergunta. Depois eu conto um pouquinho mais. E ainda nesse tema da inclusão das mulheres de cargos de liderança, a gente entende que o mercado corporativo fica mais diverso, inclusive ele é mais eficiente e mais lucrativo. A gente até recebeu a executiva da Mercedes e a gente tocou nesse assunto com ela também e hoje quem decide a compra do carro na maioria das vezes é a mulher. O consumidor é a mulher na maioria das vezes e isso não se representa nos cargos de liderança das grandes empresas. Eu queria perguntar para você o que você acha desse tema em termos de eficiência para as empresas se o ambiente precisa ser mais inclusivo e como esse tema tem sido tratado dentro de uma indústria como a Microsoft, uma indústria de software. Bom, olha, no time da Tânia, que é a minha líder direta, no time de liderança da Tânia, ele é 50% homens, 50% mulheres. Então, a gente já tem uma equidade no topo ali da Microsoft Brasil. Mas, na empresa como um todo, a gente precisa evoluir ainda, né? Então, uma das iniciativas, por exemplo, que a gente implementou na Microsoft, na verdade, foi a Tânia que implementou e ela é muito vocal nisso, para todo, por exemplo, o processo seletivo que a gente tenha na empresa tem que ter uma mulher e alguém que represente, um candidato que represente a diversidade, seja negro, homossexual, enfim, um candidato que represente a diversidade entre os finalistas. Entre os finalistas tem que ter, é obrigatório. E depois, quando chegam na final, que vença o melhor. Mas, então, se o processo não tiver nem uma mulher, nem um representante de diversidade, o processo é barrado, ele não continua. Volta de novo e tem que, né? Então, isso é uma regra na Microsoft. Na Microsoft, a gente tem equidade salarial, então, homem e mulher, desde sempre, ganham, que tenham a mesma posição, ganham o mesmo salário, né? Essa questão que você fez sobre, tipo, o aumento de mulheres em cargos de liderança. A gente, hoje, tem menos mulheres no mercado corporativo, né? Então, para ela chegar ao cargo de liderança, a gente precisaria aumentar o número de mulheres na base da pirâmide, né? E isso faria com que elas chegassem ao cargo de liderança, né? Porque se elas nem fazem parte da empresa, fica quase que inviável elas chegarem a um cargo de liderança. Então, a gente precisa incentivar, obviamente, mais mulheres a participarem, né? Da, do mercado corporativo, né? A mulher realmente sofre mais em alguns momentos, né? Porque algumas desistem da carreira porque tem filhos e depois tem, depois que os filhos crescem, talvez não consigam retomar para o mercado de trabalho, mas, assim, mas, assim, a nossa visão dentro da Microsoft, porque a gente é completamente inclusivo, né? Então, a gente acredita que a empresa precisa representar o que tem na sociedade. Então, se a gente, nós mulheres, representando 50% ou mais de 50% da sociedade, na Microsoft, a gente deveria ter mais de 50% de mulheres. Isso não é uma realidade ainda, é uma jornada, né? Mas a gente tem a intencionalidade de mudar isso e aí a gente recorrentemente faz ações e fica olhando, né, esses indicadores para ver, a gente conseguiu mudar realmente, o que a gente não fez aqui, né? O que a gente aprendeu que poderia fazer diferente? A gente tem um termo, um termo que a gente usa de growth mindset, que é a mentalidade de crescimento, né? Então, é a mentalidade de aprender com os nossos erros, né? O que a gente achou que pode fazer diferente nessa situação? Então, a gente fica o tempo inteiro fazendo com que, tendo esse olhar, e não só para mulheres. É, que nem eu comentei, a gente quer que a diversidade da sociedade esteja representada dentro do quadro de funcionários da empresa. E ela esteja representada e os funcionários, quando essas pessoas entram no nosso quadro de funcionários, a gente quer que eles se sentam acolhidos, porque não adianta só trazer uma pessoa para dentro da empresa e depois de um mês ele fala, nossa, mas isso daqui não tem nada a ver comigo, ninguém me chama para almoçar, ninguém me inclui, eu não me sinto parte disso, né? Então, a gente diz que o colaborador tem que vir para a empresa trabalhar do jeito que ele é, né? Então, se ele tem o cabelo vermelho, é com o cabelo vermelho que ele vai vir, se ele gosta de pôr o piercing no nariz, é com o piercing no nariz, e se ele não gosta de nada disso, ele prefere usar terno e gravata, é assim que ele vai vir também. Então, a gente quer que a diversidade realmente esteja representada na empresa, porque isso gera a inovação, porque quando a gente comercializa o nosso produto, a gente comercializa para esse universo plural. Então, não adianta achar que vai desenvolver um produto para a Cláudia. Eu tenho um pensamento, a Bárbara tem outro, então, a gente tem que respeitar essa diversidade, e isso começa pelo desenvolvimento dos nossos produtos. A gente, por exemplo, desenvolve produtos acessíveis, né? Tipo, o nosso Word, o nosso PowerPoint, tem vários recursos de acessibilidade. Quem desenvolveu esses recursos foram as pessoas que têm esse tipo de deficiência. A gente tem esses profissionais diversos deles no nosso quadro de colaboradores, porque não adianta eu que não tenho uma deficiência motora, por exemplo, mas tenho uma visual, que eu estou de lente, né? Mas, assim, não adianta eu que não tenho uma deficiência motora desenvolver um produto para uma pessoa que tem. Então, a gente tem colaboradores diversos, né? Que fazem parte do quadro da Microsoft para que eles possam desenvolver esses produtos e criar para a sociedade cada vez mais diversa, né? Ainda nesse ponto de equipes, Cláudia, como que é liberar uma equipe de alta performance sendo uma mulher, de novo, complementando a pergunta anterior, sendo uma mulher numa indústria majoritariamente masculina, né? É um... área de tecnologia tem muito essa veia masculina ainda, né? Está começando a mudar um pouco esse cenário, mas a grande parte ainda é formada por homens, né? Quais são as dicas para as mulheres que desejam ter sucesso nesse tipo de gestão de pessoas? Bom, eu trabalho, a gente trabalha numa indústria mais masculina, mas é engraçado, eu sempre trabalho em comunicação, é uma indústria mais feminina do que masculina, né? Eu sempre trabalhei muito mais com mulheres do que com homens, né? O meu time na Microsoft é formado só por mulheres, nada contra os homens, mas é que... E o time da agência que nos assiste também tem muito mais mulheres do que tem homens, mas na indústria em geral tem muito... tem bastante homens. Eu, para ser sincera, eu nunca tive muito essa questão, olha, é homem ou é mulher, eu vejo muito mais o profissional, né? Se é a performance do profissional, independe se é homem ou se é mulher, né? Então, a performance eu acho que é mais importante do que o gênero, né? Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, liderar times de alta performance, eu acho excelente, né? Porque times de alta performance é tudo que um líder quer, porque eles fazem o trabalho sozinhos, eu deixo... Já que eles têm alta performance, eu, né? o líder pode tirar proveito no bom sentido dessa alta performance. Então, eu acho que é excelente, porque ele te ajuda, né? No seu dia a dia, né? Então, você deixar o seu time ter o protagonismo, eles desenvolverem as ações, e você, como líder, se beneficiar disso é o melhor que existe, né? Então, eu adoro trabalhar em times de alta performance, porque meu dia a dia fica muito mais leve. Cada um sabe o seu papel, todos eles têm o seu espaço ali para brilhar, então, isso é ótimo. E como seguir carreira, né? Foi essa pergunta, Bárbara, né? Você fez perdão mesmo. Na verdade, era como... Era a dica, né? De como liderar esse time. Que você já está dando na tua resposta aqui, que é muito simples liderar, porque eles já sabem o que precisa ser feito, né? É, porque eu acho que, assim, se você tem um time de alta performance e você fica tolhendo o time, então não contrata um time de alta performance. O time de alta performance é justamente, né? Para ele se expor, né? Ele vai te trazer mais resultados, então, para você aprender com eles, né? Como líder, né? Então, eu gosto muito dessa troca, e claro, cada um tem a sua característica e tem pessoas do meu time que têm pontos fortes, muito mais pontos fortes do que eu, e eu faço questão de reconhecer isso e quando eu erro também, eu esqueci, não olhei, não vi, e tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar como um complemento, né? E quanto mais, assim, protagonismo você der para um time que é um time de alta performance, melhor, porque eles estão ali, eles já são prontos, né? Então, você precisa deixar eles trabalharem. muito bacana, Cláudia, falar um pouco do time, de humanidade, e a gente sempre traz aqui no InsiderCast essa questão da humanização, até porque a gente trouxe aqui no começo do episódio a questão da empatia, e indo nessa linha da humanização, a gente tem uma pergunta que a gente geralmente faz para o nosso convidado, que vai um pouco fora do que geralmente você já deve ter respondido para outros veículos. A gente quer saber um pouquinho mais quem é a Cláudia fora do crachá. Assim, a gente não quer saber da Cláudia, vencedora de prêmio, a gente quer inspirar a nossa audiência com alguma história sua desafiadora que você teve que passar por algum período onde você teve que enfrentar alguma dificuldade e conseguiu atravessar. É uma pergunta mais aspiracional, mas que a gente entende que tanto um público nosso que é um estudante que está procurando uma profissão, quanto o profissional que está em transição de carreira ou o profissional que está querendo galgar outras posições dentro de uma empresa pode se inspirar com a sua história. Conta para a gente como que foi essa sua jornada, como que foi esses períodos desafiadores, você já pensou em desistir alguma vez? Conta para a gente. Bom, eu sou de Santos, eu sou ali perto da Bárbara, que a Bárbara está em São Vicente, né, Bárbara? Então, assim, no começo da faculdade, por exemplo, eu fazia estágio em São Paulo e estudava em Santos. Então, eu vou confessar que era bem encantativo, porque eu vinha de ônibus fretado de Santos para São Paulo, dava umas duas horas de viagem para ir, duas horas de viagem para voltar, e eu chegava na porta da faculdade para estudar. Então, qualquer lugar que dava, assim, que eu sentava, eu quase que dormia todos os dias, né? Então, porque eu dormia muito pouco. Então, eu acho que nesse começo, assim, de carreira, foi bem, assim, desafiador, mas eu adorava, né? E quando você é mais jovem, você parece que tem a pilha no acaba, né? Então, você consegue ficar bastante tempo, assim, no ar, acordar e tal, mas durante esse período da faculdade, eu fiz estágio desde o primeiro ano, então, eu fazia estágio aqui em São Paulo e voltava para Santos, então, eu acho que isso foi um desafio, assim, algumas vezes eu pensava que eu ia ficar dormindo, eu falava, ah, não, eu vou faltar nesse trabalho hoje, eu não vou, não, porque dava vontade de ficar na cama, enfim, eu acho que esse foi um grande desafio, eu acho que teve na minha carreira teve momentos que eu decidi mudar, né? Assim, mudar do que eu fazia, por exemplo, teve uma, eu comecei minha carreira trabalhando em agência de comunicação que eu adoro, é uma área que eu adoro, que eu gosto muito, depois de um, tipo, já era diretora de uma agência, tal, há um bom tempo, aí veio um convite para trabalhar na Samsung, né? Como responsável pela área de comunicação de lá, eu fiquei, ah, vou ou não vou, vou ou não vou, falei, não vou, né? Nunca fiz isso, então, apesar de ser a mesma área, completamente diferente de você trabalhar dentro de uma agência, um ambiente é diferente, Tem menos, vamos dizer assim, menos iguais, né? Quando você está em uma agência de comunicação, todos entendem bem o que você está falando, quando você vai para uma indústria enorme, a sua área, né? É um segmento dentro de uma empresa muito maior, né? Então, isso foi uma outra mudança assim, de carreira, vamos dizer assim, de jornada que eu decidi fazer depois de já ter sido bem consolidada em agência, mas eu achei que era bacana, eu já estou 10 anos nessa área de comunicação corporativa, mais dentro de empresa. E aí você perguntou, né? O que que é a Cláudia? Eu sou uma pessoa assim, super, super simples, distraída de tudo, tem uma... Então, assim, o que eu sou ligada no dia a dia, no trabalho, em detalhes e tal, na vida pessoal, eu sou completamente distraída, então, eu acho que eu foco em... Eu canalizo para uma área e para outra, então... E eu gosto de mar, de praia, de natureza, até por ter nascido na praia, morado lá boa parte da minha vida, eu tenho essa necessidade de sempre voltar para um lugar, assim, se eu chego de cheiro de mar, né? Então, tudo isso, eu chego num lugar que tem cheiro de mar, nossa, já estou em casa, eu falo, nossa, já ganhei o dia, sabe? Então, eu sinto, eu sinto falta disso um pouco, morando em São Paulo. Não sei, respondi a pergunta de vocês? Mais do que respondeu, Cláudia, mostrou o que a gente tenta trazer aqui no Insidercast, que é, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? A gente sempre puxa essa pergunta aqui no nosso bate-papo para mostrar que além de resultados, metas, estratégias, existe uma pessoa que é apaixonada pelo cheiro do mar, né? Que dormia no cantinho ali da faculdade porque não tinha tempo de descansar direito, né? É. E nessa minha viagem aqui pela nave, até para parar aqui no São Vicente, uma das coisas que me fez parar foi isso também, a necessidade de estar próximo da natureza, né? Realmente é revigorante você sair de casa, olhar o mar e começar o dia, né? Então, eu me vi muito na sua fala aí, quando você comentou sobre o cheiro do mar que te coloca no eixo de novo, né? Exatamente. Olha, é com muita dor no coração que a gente está encerrando o nosso episódio, mas antes, eu queria que você deixasse um recado final para quem está ouvindo a gente e as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você. Um recado final é que acho que todos nós, todos, 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 todos nós somos únicos e todo mundo consegue fazer o que quiser e pode alcançar o que quiser. Então, assim, acho que durante a trajetória profissional o pessoal, se alguém te falar assim, ah, você não consegue fazer isso, ignora, você consegue, se você quiser e for a sua vontade, o seu sonho, vai atrás, porque às vezes eu acho que na minha trajetória profissional eu tive poucas pessoas que tiveram essa tendência, mas eu vejo que às vezes as pessoas se desmotivam por algum comentário que algum chefe fez ou uma pessoa que você admirava e admira, que acha que é mais experiente e tal, e isso desmotiva. A minha, se eu pudesse dar uma sugestão é para que você, assim, descubra o que você gosta de fazer. Ah, eu quero ser cantor de ópera. O mundo inteiro pode dizer que você não vai ser, mas se você achar que você tem talento e é isso que você quer, vai atrás dos seus sonhos e você vai conseguir. Tipo assim, não se, não tira o seu foco por causa do barulho dos outros, sabe? Foca no que você quer fazer e vai atrás que eu acho que você consegue sempre. É só trabalhar duro, estudar, respeitar o próximo, né? Acho que não precisa passar por cima de ninguém. Vai no seu passo, né? Não tem um caminho mais rápido ou mais lento, não tem que se obrigar, porque com 20 e poucos anos eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, com tantos anos, 50 anos eu tenho que estar. Não, você não tem que ir nada, cada um tem um jeito, cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada e eu acho que isso tem que ser respeitado. E a minha rede social, vou dar o linkedin, é Cláudia Gói 01, aí é só me procurar. Cláudia, muito obrigada. Eu acho que a gente não poderia terminar de uma maneira melhor esse Insidercast com esse teu recado final que sintetiza tanto o que é empatia. Você acabou de mostrar que realmente você respeitar quem é o outro e respeitar esse sonho, essa vontade e não desmotivar ninguém, isso pra mim é um sinônimo do que realmente quer dizer empatia, se colocar no lugar do outro. É não tornar o outro uma pessoa que ele não é. Eu acho que é trazer a essência de cada um. Eu queria agradecer mais uma vez por você aceitar o nosso convite, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, agradecer o Fá, agradecer o Cleiton que não pôde estar aqui com a gente hoje e a gente se encontra numa próxima. Fá, vai aí da tua nave pra fazer o nosso ensinamento. encerramento aqui. Beijo! Beijo, Bá! Cláudia, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, por transmitir conhecimento. A gente sempre aprende muito e aprendemos muito hoje com você, com as suas, com todos os seus ensinamentos, com toda a sua história. Inspirou demais a gente aqui. Imagino também que tenha inspirado as pessoas que estejam acompanhando a gente ou nas plataformas de podcasts ou no YouTube e deixar um recado aqui pra galera que chegou até o final com a gente porque gostou do episódio. Se gostou, curte a gente, compartilha, vamos fazer a família dos Insiders crescer cada dia mais. a gente conta com vocês. Segue a gente no Instagram, no arroba Insidercast, também no LinkedIn, arroba Insidercast, estou sendo repetitivo pra vocês decorarem, arroba Insidercast no YouTube e também manda aquele e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com sugestão, críticas, por que não críticas, né? A gente quer receber críticas também. e a gente tem recebido muitas sugestões de pauta, queria agradecer quem está enviando sugestões de pauta no e-mail, as assessorias estão enviando bastante, apesar da gente ser um programa novo, estreamos no dia 7 de janeiro, estamos já com 50 episódios já pra entrar no ar e agradecemos vocês também por estarem confiando nesse projeto. A gente vai ficando por aqui, vou desligando a nave, porque a nave não desce mais e mandar um abraço pra todos e obrigado e fui! Fui! Fui!